Olá galera, tudo bem? Olha eu de novo aqui para trazer novidades para vocês. Desta vez é uma linda bolsinha, baladinha, porta celular, feita de juta, vai ser o encanto. Olha só meninas, eu trouxe esse pedacinho de retalho, ó. Você pode, isso aqui é um pedaço de tecido cru, você pode ter juta, você pode fazer com um pedacinho de jeans. Então eu costurei esse pedacinho aqui, ó. Qualquer pedacinho você faz uma porta celular. Então eu dei uma costuradinha aqui, como vocês estão vendo, é uma costurinha simples. E vou terminar essa costurinha aqui, ó. A mão. Esse pontozinho simples, não tem nem o que fazer. Ó. Estou fazendo a mão, porque ela fica bem simplesinha. Não precisa você usar a máquina de costura, que às vezes tem pessoas que não tem máquina de costura. E não sabe fazer a mão. Se você não tem uma máquina de costura, não faz mal. Os trabalhos manuais que é feito à mão, eles são mais delicados. Eu gosto muito de fazer trabalho de costura à mão. Tenho duas máquinas, mas geralmente eu gosto de usar mais a mão. Essa agulha é meio agrossa, porque eu vou desavessá-la, ela, ó. Está pelo avesso, vou colocar ela pelo direito. Estou dando essa costura de acabamento. Estou dando essa costura de acabamento. Olha só. Estou-se uma pronta. Estou dando essa bolsa, e essa bolsinha de mão, essa bolsinha porta-celular. Você decora como você quiser. Ó. Está pelo avesso, vou colocar ela pelo direito, ó. Agora, vai ficar assim, que nem uma sacolinha, ó. Olha aqui. Já está no formato de uma bolsa. É tecido cru. Ó, aqui você vira as bordas pra dentro, ó. Dá pequenos pontilhadosinho aqui. Ó, como ela é simplesinha. Aqui, já vai formando a bolsa aqui, ó. Você vai fazendo da sua maneira. Ó, aqui vocês vão fazendo esses pequenos detalhes pra fazer o tampinho da bolsa. Ó. Aqui dentro, vocês colocam cordão, que é pra pendurar. Ó. Aqui você coloca cola quente, você pode dobrar, fazer uma dobrazinha nela. Pode fazer isso, dobrar de um lado ou do outro, e fazer isso aqui, ó. Está manobra aqui o formato. Então, vocês colocam velcro aqui dentro, pedacinho de velcro. Aqui vocês vão dar pequenos pontilhadosinho aqui, ó. Aqui também, pra dar mais charme. Vão colocar, se vocês estiverem sobrando, vão decorar com fuchico. Se vocês estiverem aqui, ó. O botão. O bordado. Eu vou mostrar pra vocês uma bolsinha pronta. O passo a passo, os materiais, vai estar abaixo do rídeo. E vocês vão adorar fazer, por ser muito simples. Eu espero que vocês gostem da linda bolsinha. Olha aqui. Olha a linda bolsinha aqui, ó. Olha o cordãozinho. Então, eu coloco aqui dentro do celular. Olha aqui o botão de madeira. Fiz esse pequeno bordado aqui, ó. Esse detalhe aqui de fuchico que eu tinha. Ó. Aqui feltro, que eu tinha retalhozinho de feltro. E fiz essas pequenas folhas e bordei. Esse pequeno bordadozinho dela ficou um encanto, ó. Coloquei velcro aqui, ó. Tá vendo? Fiz esse bordado aqui, esse acabamento. Coloquei esses pontinhos aqui pra prender. Ó. Olha aqui como ficou bela. Tá vendo? Então, você coloca aqui dentro o seu celular e vão desfilar por aí, ó. Olha aqui, meninas, como ela... Uma bolsa ficou linda e chique. Olha só. Aqui você fecha ela. Tá pronta? Pra desfilar com o seu celular. Aqui dentro dessa capinha. De juta. Então, meninas, espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Curta essa bolsinha. Até o próximo vídeo. Vai ter muita novidade de bolsa. Vou fazer de juta. Outra novidade de juta. Aguardem, viu, menina? E de gente também. Um beijo. Até o próximo vídeo, tá?